Matheus Moura e Antônio, Antônio e Matheus Moura Matheus Moura e Antônio, Antônio e Matheus Moura Matheus Moura e Antônio e Matheus Moura Matheus Moura e Antônio e Matheus Moura Matheus Moura e Antônio e Matheus Moura Gravando aqui Chalfonho, Carlão, Eliseu, Antônio Antônio Rogani e Matheus Moura O outro Matheus está ali do lado Não dá pra pegar ele Obrigado a você que é todo o nosso canal Estou aqui gravando direto do Bado Pé de Mães E vocês vão cantar no reino Matheus Moura e Antônio jogando Vai O Aninho Matheus Moura Matheus Moura está jogando muito Matheus Moura Eu sou uma bola quase tudo, eu vou ver o jogo. Eu vou matar a gente, eu vou matar a Lígia, porque é só com uma bola. É o finalzinho que não é quanto ele é dobrado com ele nunca. Ah, não tem uma ali, tem outra ali atrás com o tábito. Acabou, desmula. Não tem uma ali, não tem uma ali. Não tem uma ali, não tem uma ali. E aí vem. Tudo bem, caralho? Legal dois, dá mais. Olha. É mais parada, né? É bem na área. Tá com o erro. Correio. Não tem uma ali. Ateu, ficou suco. Ateu, ficou suco. Tudo bem, ficou suco, tudo bem o que fez. Fugiu do ano, ficou no outro. Cada um tem uma visão de jogo Quem está fazendo a mesa Vem muita coisa também não O canal Sinuquia do Vecano é de Bairro de Manga 206 Vecas na Zeme é Matheus Moura e Antônio Antônio Matheus Moura Antônio Matheus Moura Jogou bem Matheus Jogou bem Matheus Moura Jogou bem Matheus Moura É o que ele faz É o que ele vai arriscar Veja o Matheus, o Matheus Moura vai descartar. É, perdeu o Matheus Moura. Mas é verdade, velho. Vamos jogar. O Matheus Moura perdeu, agora o Antônio. Saiu. Desculpa. Caralho, não. Ai, desculpa. Caralho, não. Pessoal do pai. Que venho, que venho. Ô, pessoal, estamos aqui direito do barco de pé de mano. Um abraço ao Gabriel. Estamos aqui ao vivo, direito do barco de pé de mano. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Canal Sinuquia do Recanto. Ali é nosso amigo, Gabriel. Eu sei, eu sei, eu sei. Estamos aqui ao vivo, direto do barco de pé de manga. Obrigado pelo like, ô. Bom, gente. Obrigado pelo like. Estamos aqui ao vivo, direto do barco de pé de manga. Vamos. 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 Vamos ver, cara. Vamos. Vamos, vem. O que é isso? 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 O que é isso?